E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Vamos falar de Hippocrates, esse jogo que foi o segundo melhor jogo que eu joguei em 2021 Joguei no Tebotopia, gostei bastante e acabou de chegar no Brasil Lançado pela Grock Games, do designer Alain Orban É um jogo que vai levar ali uns 120 minutos e vai de 1 a 4 jogadores E as mecânicas são, no Ludopia só colocou a colocação de peças Mas eu arrisco dizer que tem ali um gerenciamento de recursos Qual é a pegada de Hippocrates? O lance é o seguinte, Hippocrates que é um dos criadores aí da ideia da medicina Faleceu, você é discípulo dele e tem que manter os ensinamentos dele Continuar salvando vidas, então tu tem que se virar, meu irmão Tá um monte de gente doente ali, você tem que pegar essa galera, cuidar e entregar E não deixar que elas morram, né? E você vai ganhar ponto de vitória com isso e quem tiver mais ponto de vitória no final ganha Mas antes de ir pro Bloco de Deus eu quero falar o seguinte Nós temos um plano de apoio no PicPay Você pode ir lá, procurar por Aftermath BG Escolha qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente E lembrando que assim que você começa a apoiar Você já entra pro grupo do WhatsApp e participa de sorteios mensais aqui no canal E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, uma loja online irada onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade A Márcia vai embalar com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil Há turnos que agora tem três bolsas pra carregar sua coleção do tamanho que ela for com segurança E todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal no PicPay E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir E deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você é novo por aqui, já dá aquele joinha, se inscreve no canal Partiu Bloco 2 Cada jogador começa com um médico padrão desse Que é a mesma carinha, só muda a borda aqui Com os três tipos de frasco de medicamento disponível O azul, o roxo, o rosinha aqui, o magenta e o verde Cada jogador recebe também um tabu desse Onde aqui em cima vai ter os seus ajudantes E aqui a fila de atendimento dos pacientes Você tem duas oportunidades de atender E a última aqui, se você não conseguir atender, o paciente morre Vira ponto negativo no final O jogo é dividido em quatro rodadas E cada rodada dessas tem cinco fases A primeira a gente chama de boas-vindas A segunda de pagamento A terceira de recrutamento A quarta de tratamento E a quinta de pontuação Cumprindo essas cinco fases, começa uma nova rodada A primeira fase de boas-vindas é resolvida nessa parte de baixo do tabuleiro Onde você vai pegar os pacientes pra você poder atender Então você tem essas seis pilhas aqui de pacientes Que você vai embaralhar E vai colocar três em cada uma delas Depois disso, você vai pegar os dados de cada cor e vai rolar Esses dados vão entrar aqui, ó Nas fileiras de cada uma Aqui a preta é dois O verde é três O azul é um Esse magenta aqui é dois Essas duas cores aqui estão me confundindo, né? Eu acho que essa é essa aqui Que é três, né? Também é a única que sobrou, né? Tá meio complicado essa preta de cores aqui Na sua vez, você vai escolher qual é a coluna que você quer E pegar o paciente que tá disponível naquela coluna Você não pode escolher qualquer um, não Então você vai sortear a ordem de turno aqui O jogador magenta é o primeiro O verde é o segundo O vermelho é o terceiro E o amarelo é o quarto Ele vai escolher a coluna Vai escolher, vai vir pra cá Pra pegar esse paciente Quando você pega um paciente Você ganha o que tá aqui embaixo No caso desse paciente, ele vai te dar um ajudante verde Que é essa pecinha aqui Você vai pegar essa pecinha e vai colocar lá em cima do seu tablo Já já eu explico o que ela faz Esse paciente sai daqui e vai lá, né? Pra fila de atendimento do jogador magenta Isso vai acontecendo O jogador verde vem aqui Pega esse paciente pra ele Aqui ele vai ganhar um ajudante azul Uma poção azul e vai perder um de reputação Então ele pega o ajudante azul Bota lá no tablo dele Pega o frasco de medicamento azul E bota lá no tablo dele também E vai perder um de reputação Que é uma trilha que fica na parte de cima do tabuleiro Aonde você vai definir a hora que você vai contratar novos médicos Então um resumo Tudo que tiver em vermelho aqui É o que você perde Na primeira coluna você não perde nada Você ganha ponto de vitória, dinheiro e reputação Na segunda você vai pegar ajudante azul Frasco azul e perde reputação Na terceira você pega dinheiro e perde reputação Na quarta você pega ajudante verde Frasco verde e perde reputação Na quinta você vai pegar reputação Sendo que você pode perder dinheiro Nessas duas últimas aqui de baixo E na terceira a mesma coisa das outras cores Só que com o magenta Você vai pegar o ajudante magenta O frasco magenta E perder reputação Depois de todo mundo escolher o primeiro paciente Você vai repetir isso umas duas vezes A fase de boas-vindas você vai fazer três vezes Aí como é que eu passo? Você sobe todo mundo pra cá E essa vai ser a ordem que eles vão escolher Então o vermelho vai escolher primeiro Aí você vai pegar os dados Rolar os dados E vai alocar de novo Essa foi a alocação dos dados Da segunda vez que você vai escolher os seus pacientes Aonde tem paciente A regra segue Mas tem lugares Que não tem paciente Quando um jogador vem num local Onde não tem paciente Obviamente ele não vai pegar Mas ele pega o bônus que tá aqui Por exemplo aqui Ele vai pegar um de dinheiro E um assistente verde Deixa eu te explicar pra que servem os assistentes Eles são uma ação rápida Que te permite Você poder fazer manobras Pra escolher coisas diferentes Como por exemplo O verde Eu posso mover um dado Na coluna que eu tô Eu posso pegar esse dado aqui E mover de lugar Mas vamos supor que eu não vá usar Aí na hora que eu venho aqui Eu vou pegar mais um verde Eu só posso ter um assistente Então você pode vender esse assistente Antes de pegar um novo Quando você vira a fichinha Ele te diz aqui O que você ganha se você vender Você pode pegar um frasco verde Ou dois dinheiros O assistente azul permite que você troque Um dado entre as colunas E se você vender Ganha um frasco azul E dois dinheiros E o magenta Você pode pegar o paciente Do topo da pilha Que vai entrar na próxima rodada Então eu posso gastar isso aqui Pegar o que tiver aqui em cima E obviamente Se eu descartar ele Eu pego um frasco magenta Ou dois de dinheiro Acabou a segunda rodada De escolhas Sobe todo mundo Pega os dados E rola para a terceira Colocou os dados Vai continuar resolvendo Quando acabar essa terceira rodada Eu recomendo que você já coloque Um de dinheiro Em cima De cada um Que não foi Utilizado É aquela famosa Mecânica do pingo Os que não foram usados Vão ficar mais atraentes Na próxima rodada Com mais dinheiro Aí só depois Da fase de pontuação Que é a última fase Da rodada Você vai preencher Os espaços Com novos Você pega aqui o último Jogar para cima E vai preencher aqui Eu não vou fazer isso agora Porque essa informação Ela só pode ser dada No final da rodada Tá bom? Então você vai jogar Vai jogar Quando chegar na fase De pontuação Antes de começar A segunda rodada Você faz o setup aqui Um exemplo da fase final De boas-vindas É que o jogador amarelo Tá com os dois pacientes Que ele pegou Mas o assistente Aqui em cima Aqui em cima Fica ligado Que ele diz O que você pode fazer Você pode gastar dinheiro Para pegar frasco Ou se desfazer De frascos Para pegar dinheiro Agora eu vou Para a parte de cima Do tabuleiro Para te explicar As próximas fases Depois da fase De boas-vindas Onde você escolheu Os seus pacientes Você tem que fazer A coleta das oferendas Que é a última parte Dessa fase O que significa isso? Vamos supor Que o jogador amarelo Ficou com esses dois pacientes Um dá cinco dinheiros O outro dá cinco dinheiros também Você vai pegar Dez dinheiros E vai colocar aqui Na sua fichinha Porque é o dinheiro Que você tem Pelo pagamento Dos seus pacientes Que você pegou Depois começa a segunda fase Que é o pagamento Você vai pagar o salário De cada médico Que você tenha Lembra-se Que você já começa Com um médico Nas fases posteriores Você vai ter mais médicos Você vai ter que pagar Mais salário E quanto custa Esse salário? Depende da sua fase De reputação Aqui em cima Todo mundo começa Aqui no meio Pagando três dinheiros Para cada médico Mas dependendo De qual paciente Você pegou Lá na outra fase Você sabe Que a sua reputação Aumenta ou diminui Então isso aqui Vai estar sempre mexendo Durante o jogo Então nesse momento Todos os jogadores Estão pagando três Mas se você tiver Essas faixas mais baixas Você pode pagar Quatro ou cinco Se a sua reputação For bem ruim Ou dois em um Se você melhorar A sua reputação E lembrando que Isso aqui É a ordem de seleção Dos próximos médicos Porque os médicos Querem trabalhar Com os melhores médicos Então nesse caso Eu só pagaria Três dinheiros Porque eu só tenho um médico Eu dou cinco dinheiros Pego dois de troco Essa é a grana Que eu tenho Para começar a fase De recrutamento O jogador Que tiver a melhor reputação Pode escolher Reservar um médico Livre Da região livre Que está ali em cima Então pela ordem de reputação O jogador pode pegar Dois dinheiros E colocar Em cima de um médico Para já garantir Que você vai comprar ele Lembrando que Esse dinheiro Esses dois dinheiros Que você colocou ali Vão ser descontados Do valor do médico E quanto custo médico Aqui tem o custo dele Nesse caso aqui é seis E o quanto ele te dá De pontos de vitória Quando ele se aposentar Eu vou explicar Sobre aposentadoria Na próxima fase Depois que todos Os jogadores Fizerem isso Nós vamos revelar Os médicos Das regiões Aqui embaixo Lembre-se Só revele os médicos Depois da fase De seleção Ali em cima E aqui Dá uma dica Do que cada médico Pode fornecer Na hora lá De você atender os pacientes Então feito isso Vamos virar aqui Para liberar Os médicos Cada médico Vai ter uma configuração Diferente De valor E de pontuação Quando aposentar Depois que você Abrir os novos médicos Qual é a vantagem Desses aqui Se no lado de cima Você já tinha visto Antes e podia reservar Nesse que você Não sabia como era Cada um Você pode comprar Um kit Que é o médico Um kit de ajuda De medicamentos E levar um bônus juntos E qual é o custo disso O custo é O valor do médico Mais o valor do kit Esse médico Ele custa 7 dinheiros E esse kit aqui Que vai te dar 3 azuis Um verde E um magenta Custa 12 Você vai gastar 19 dinheiros Para pegar Esse kit aqui E de quebra Leva esse bônus Que no momento Que você pegar ele Você ganha 5 dinheiros Você pegando esse kit Nenhum outro jogador Pode pegar aqui Mas caso você não tenha dinheiro Você pode pegar só o médico Por exemplo aqui 4 dinheiros E 10 O kit médico Eu não tenho como levar o kit Eu vou levar só O cidadão aqui O médico Paga 4 dinheiros E leva o médico Para mim E lembrando Depois que o médico Foi comprado Nenhum outro jogador Pode voltar aqui E pegar o kit médico O kit médico É exclusivo Na hora que você for Comprar o médico Pode comprar o kit também Se não levar o kit O kit morre ali E fica ali Depois que todo mundo Teve a oportunidade De comprar um médico Se lá em cima Saiu algum Você pega daqui E vai dando refresh Lá em cima Lembrando que aqui Vai ficar sempre virado Para baixo Só vai ser revirado Depois da fase de reserva Então um exemplo Esse aqui Foi comprado Veio para cá E esse aqui Foi comprado também 4 jogadores 4 médicos comprados Esse médico Vem para cá Esse médico sobe Aqueles dois Vão embora E esses dois Sobem para cá também Aqui em cima Sempre tem que ter 4 médicos E aqui embaixo Sempre vai ficar Os médicos virados Depois que todo mundo Comprou o seu médico Nós vamos para a quarta fase Que é o tratamento Agora vamos para a fase De tratamento Então vamos supor Que a gente está com essa situação Você já tem O seu médico Padrão Mais o médico Que você contratou Que tem aqui Medicamento O magenta O roxo E o medicamento Verde Aqui você tem Seus dois pacientes Só tem essas duas poções Seu dinheiro E seu assistente A primeira que você tem que fazer É combinar os pacientes Com o médico Então por exemplo Esse paciente aqui Precisa de medicamento verde Eu posso encaixar ele aqui Porque esse médico Dá medicamento verde Eu não posso encaixar ele Em outro local Que dê outro tipo de medicamento Aqui em cima eu posso Porque esse aqui Dá verde E magenta O roxo Então eu posso encaixar ele aqui No caso Eu vou encaixar ele Nesse Esse outro paciente Beleza Ele pode entrar aqui No roxo Não tem problema nenhum A questão é Eu consigo atender Esses pacientes Com os medicamentos Que eu tenho Então vamos aqui Eu tenho um medicamento verde E tenho um medicamento roxo Não atendo Esse aqui pede dois Esse aqui pede três Porém Eu posso gastar O meu assistente Para virar Um roxo E entrar aqui Eu posso pagar Três dinheiros Para comprar um outro roxo E colocar aqui Esse paciente Foi atendido Ele entra E fica Ocupando O espaço magenta Que tem aqui O roxo que tem aqui Isso aqui vai embora E obviamente Você vai ganhar Os três pontos de vitória Que ele te dá ali No momento Eu não tenho mais dinheiro nenhum Esse paciente Não consegue ser atendido Eu fico aqui Com minha poçãozinha de lado Ele entra Quando acabar a rodada de tratamento Quem não foi tratado Vem aqui para baixo E se na próxima Ele não for tratado também Ele morre E vira três pontos negativos Agora A gente está em outro turno Tem esse paciente aqui Vamos fazer essa simulação Esse paciente Ele pede azul e verde Esse médico Não dá azul Azul só tem esse de baixo Então eu posso encaixar Nele aqui Sem problema nenhum Porém Ele precisa de verde E verde Eu só vou conseguir Com esse cara Não significa Que esse aqui Tenha uma saída verde Que ele dá verde Para todo mundo Tem que ser encaixado Na saída Do medicamento Que ele atende Então esse aqui Vai entrar aqui embaixo Para poder Dar o verde Que esse precisa Então aqui Esse aqui Deu azul Esse aqui Deu um verde Vou gastar aqui Três dinheiros Pego dois de troco Compro um outro verde E boto aqui Atendo esse Isso aqui Vai embora Isso aqui Vem para cá Ganha os pontos de vitória Isso aqui Vai embora Não tem problema nenhum Porém ainda falta esse Esse Precisa de dois verdes Ele só poderia entrar aqui Ou entrar aqui embaixo Eu só tenho dinheiro Para comprar Um verde E colocar aqui Não consigo atender No final dessa fase De tratamento Ele vira fechado Aqui para fora E no final da partida Vira três pontos negativos Agora você tem que ficar ligado Nos próximos tratamentos Não tem mais como Você desvincular Esses espaços Já estão sendo ocupados E lembrando que Quando você ocupa Todas as arestas De um médico Ele se aposenta Então você ganha O ponto de vitória dele Que é sete Ele vai embora Os que estavam conectados A ele vão embora também Mas quem está conectado Ao médico Só sai Quando aquele médico Se aposentar Então por exemplo Se eu colocar um verde Aqui no futuro E ocupe todos os espaços Desse médico Eu ganho quatro pontos Aqui de vitória Dele Aposento ele E libero todo mundo Então você tem que ficar ligado Para quê? Para ter um médico Que atenda ao máximo possível Os seus pacientes Para poder Aposentar eles E não ficar pagando O salário deles Toda rodada A fase de tratamento O acontece quatro vezes Durante o jogo inteiro Então presta atenção Você só vai ter Quatro chances De tratar Quem estiver aqui E se na última rodada Você colocar paciente aqui E não conseguir atender Todos eles morrem E viram ponto negativo No final do jogo Quem tiver mais pontos de vitória Ganha Ah e não se esqueça Quando você acabar o tratamento Aquilo que a gente conversou Lá no início De você colocar novos pacientes E colocar o dinheiro em cima Não esquece de fazer aquilo Qual a minha dica Para quem vai jogar Hipocrates A parada é o seguinte Você tem que tomar muito cuidado Os recursos são escassos Você precisa ter ali Os potezinhos Com os medicamentos Para você poder atender Então procura Não pegar Pote das cores Que você não precisa Naquele momento Por quê? Você precisa atender O mais rápido possível Em duas rodadas O seu paciente Tem que estar bom E você tem que liberar ele Senão ele morre Vira ponto negativo Lá no final Só para vocês terem uma ideia Eu estava em quarto Durante a partida Terminei em segundo Colado no primeiro colocado Porque quem estava Na minha frente Pegou paciente Que não atendeu E que virou ponto negativo Então é fundamental Você ter sempre Os recursos necessários Você pegar um recurso Que você não precisa É jogar dinheiro fora Porque ele vai valer Só dois dinheiros E você precisa pagar três Para pegar um medicamento novo Então foca nisso Tenta ter só os frascos Nas cores que você precisa Naquele momento Para você otimizar O máximo possível Os recursos que você tem Para atender os pacientes Botar nos médicozinhos Virar o paciente E virar o médico também Para ele se aposentar Virar ponto de vitória E você parar de pagar O salário dele ali E o que eu achei do jogo? Para começar a minha nota 8.8 Eu gostei muito do Hipocrates Foi considerado por mim O segundo melhor jogo Que eu joguei em 2021 Gostei bastante Joguei nele no Tebotopia E no Tebotopia Tinha um problema Porque essa dinâmica De você pegar os pinos Para você fazer a ordem Que você pega ali Os pacientes Fazer isso digitalmente É muito chato Então o jogo melhorou demais Quando eu joguei A versão física dele Gosto bastante do jogo Acho bem interessante Entro muito no mundinho Eu vejo ele Como se fosse Dois jogos diferentes Primeiro você joga embaixo Sabendo a ordem certa Do seu peão entrar Para pegar as peças Que você precisa E depois um outro jogo Lá em cima Onde você vai pegar os médicos Para depois jogar Um terceiro jogo Que é casar Os pacientes Com os médicos E com as poções Que você tem ali Com os frascos De medicamento Que você tem Então é como se você Tivesse que jogar Três jogos Num só Eu gostei bastante Entrei forte no tema Como eu já disse É um jogo Médiozinho Não é leve Mas também não é Muito pesado Eu recomendo muito Para quem curte Jogos euros E quer Um jogo euro Com um tema Bem amarrado Eu como falei Eu realmente me sinto ali Pegando os pacientes Colocando Eu me preocupo muito Com isso Eu estava conversando Outra vez Quando eu jogo jogos Onde você pode ganhar Pontos negativos Por não cumprir Algum objetivo Às vezes Isso é uma estratégia Do jogo Tu larga aquilo de lado Toma ponto negativo Mas tu vai ganhar Mais pontos lá na frente Eu não consigo fazer isso Eu não consigo abandonar Ali os pacientes Deixar que eles morram Então eu sempre me preocupo Em duas rodadas Para poder atender Quem eu peguei Lá na fila Isso às vezes Prejudica o meu desempenho Na hora de tentar Ganhar o jogo Porque tu pode chegar Abandonar um Deixar morrer E pegar outro Que está mais fácil Para você ali E ganhar mais pontos Já que você só perde Três pontos de vitória Para cada um Não atendido E você pode ganhar Muito mais pontos de vitória Quando você atende Enfim É um jogo que você tem Que fazer esse balanceamento Você tem que fazer Essa digestão Por isso que eu falo Que ele também tem Um pouco de gestão De recursos Você saber quais são Os medicamentos Que você vai ter na sua mão Para poder atender Eu acho muito maneiro Esse esquema Que eles fizeram Para atender De ter um médico De fazer o tile placement Ali Colocar as peças Os pacientes Você conseguir colocar As poçõezinhas A dinâmica que fica Dos médicos E dos pacientes É bem interessante E bem desafiadora Então o Hipocrates Para mim É o segundo melhor jogo Que eu joguei em 2021 Joguei ele Agora versão física Gostei bastante Vou ficar com ele Tenho ele na coleção aqui Pretendo jogar mais vezes E recomendo fortemente Para você que curte Aquele euro médio Sacou com um tema Bem bacana Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Se você é novo no canal Já se inscreva Dá aquele joinha Compartilha Para ajudar a divulgação Beijão, forte abraço Se você é de casa Mete a máscara Tamo junto Até mais